Aí ó, altura da água Mercadão Mercadão de Taubaté Aí ó, perdemos tudo a mercadoria Aí ó Aí ó, Mercadão Ali ó Aí ó Altura da água Mercadão Mercadão de Taubaté Aí ó, perdemos tudo a mercadoria Aí ó Aí ó Aí ó, Mercadão Ali ó Aí ó Altura da água Mercadão Mercadão de Taubaté Aí ó, perdemos tudo a mercadoria Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Mercadão Aí ó Altura da água Altura da água Mercadão Mercadão de Taubaté 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 Aí, ó, mercadão Ali, ó 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 Ali, ó